Olha eu aí de novo na rua galera Tá turma boa aí que segue o véi aí O véi tá na rua hein Bora Paulo, bora Carlos Bora Jonas, Jonas Felipe Bora Moinha Eita não é Eita coisa boa Bora Dilda O povo que me segue O meu canal aí Tá turma boa Eita gente Eu fico muito agradecido Por vocês Me seguindo, compartilhando meus vídeos Deixando seu like É isso aí Brigadão Brigadão Vamos embora Vou ali dar um rolé Um rolé de pegar a mulher É É Eita A redução do cara tem até uma placa de carro Nossa O cara O cara é bem estiloso viu Caramba galera Era para o pessoal colocar uma Uma câmera de monitoramento aqui ó Você vem aqui Câmera de multa não tem né Porque a galera avança só de sinal Então era para ter no caso né A galera que tem a multa numa câmera do outro lado ali E só Ela pega som ó Ela pega som ó Não é uma câmera de multa Isso aqui é um fluxo meio perigoso às vezes Eita Parei ali no sinal ali A menina ficou com medo na moto né Eu falando explicando aqui sobre o vídeo e a menina com medo Calma Dona Maria Eu sou um cidadão de bem Dona Maria Eu sou um cidadão de bem Dona Maria Calma Só que ninguém tem placa na cara né De formando Isso aqui é a ladeira do Mangabeira gente Mangabeira, chute de Valentina Olha Eita Ali embaixo tem um redutor de velocidade Olha Aqui ó Aqui tem uma Lá embaixo tem mais uma E a grande tá aqui ó Olha lá E a outra lá A palha de coco cobrindo ela Olha ali ó A pegadinha geral E aqui gente ó A ponte vou começar a subir a ladeira agora Que dá acesso a Valentina Beleza Olha Olha aí ó Eita E aqui do lado gente Do meu lado direito aqui Eu não tô fazendo o Supermercado Matheus Aqui ó Olha só Essa morrita toda aí vai ser o supermercado aí Olha Faz tempo negoção aí Mas essa chuva aí Como tem barro aí onde eles estão mexendo Aí deu Deu uma parada né Mas daqui um dia isso aí vai dar Muito emprego aí pra galera aí né Eu acredito Né Vou dar uma pausazinha aqui gente No vídeo A paradinha na frente da outra continuidade beleza